Alô, meu povão da cidade de Santo Antônio dos Lopes, vem aí, vem aí, ele, o filho da terra, pré-candidato a vereador Padir do Gás 2024, eu, Oliveira, estou com ele, e você? Você, Padir do Gás, é competente, é gente da gente, vai mudar a história da cidade de Santo Antônio dos Lopes, vai representar o nosso povo na Câmara Municipal, porque ele é competente, é trabalhador, eu estou com ele em 2024, e você? Alô, Padir do Gás, meu amigo, tamo junto, é nóis! É isso aí, Padir do Gás, é isso aí, meu amigo, tem que lutar pela cidade, tem que defender o povo ali, quando as coisas não estiverem andando correto aí, tem que partir para cima e falar a realidade, né? O que está acontecendo, para o povo ficar ciente, porque tem muitas pessoas que ainda não, mesmo a gente mostrando a realidade, já continuam ainda sem querer ver, mas a realidade da cidade tem que mostrar, se tá bom, tá bom, se não presta, tem dizer que não presta, mas com certeza vai mudar. Beleza gente, vem aí, vem aí, vem aí 2024 O nosso pré-candidato, a velha do Padinho do Gás Homem, é amigo do povo Tem respeito com o povo da cidade de Santo Antônio dos Nove Esse é competente, é trabalhador, é gente da gente, é amigo É companheiro, é parceiro e vai lutar pelo bem-estar do povo da cidade de Santo Antônio dos Nove Padinho do Gás, vem aí, vem aí Esse nome já está gravado na cabeça e no coração do povo desta cidade Alô Padinho do Gás, é nós